Fala galera, beleza? Fala Petrohead! Tranquilo! Fala galera, beleza? Bem-vindos a mais um Insta 10 Auto Super. O problema é que vai aqui no canal todos os dias, ao meio-dia. Que negócio é esse? Fala Petrohead! Ué, eu não tô no cara... Nossa, velho, você tá no Auto Super! Se você não quiser perder isso daqui nem aos próximos, por favor, se inscreve aí, galera. Deixa o teu like. Hoje essa lista foi feita para... É... Rachados. Tá rolando uma treta de dono de BMW. Bom, vamos lá, cara. Seguinte, primeiro lugar, eu só queria fazer um... Não, qual que é o tema? Qual que é o tema? O tema é... O tema é uma carreta no M2 Competition, cara. Esse que é o tema. Esse é o tema. Felipe, qual que é a segunda casa da Auto Super? Uma cidade. É, México. Não, tá. Então, uma segunda e meia. É... Casa dos seus velhos. Eu não sei qual que é. Eu não sei, velho. Qual cidade que a gente vai... Curitiba! Caracas, é... Curitiba é da hora. Velho, a gente viu uma coisa... Saiu um negócio na internet. Vazou aí. Um cara de Curitiba falando mal da galera de São Paulo, velho. Fiquei extremamente chateado, velho. Então, assim... Essa é a única parte séria desse lista de dez inteiro. Então, velho... Não fale mal de São Paulo, de nenhum outro lugar do Brasil, velho. Não fale mal de São Paulo, de nenhum outro lugar do Brasil, velho. Não fale mal de São Paulo. Todos brasileiros, velho. Besteira, é isso. A gente adora Curitiba, velho. A gente gosta muito de Curitiba. Principalmente dos projetos de Curitiba de São Paulo. Mas vamos lá. Qual que é a lista de dez? É... Mano... One M99 problems. É... Dez carros, cara, bengar... Ah... Dez em dois... Dez em três em cinco, hein? Não, não. Um M. Um M com um up de turbina e seiscentos de volta. Que motor que temos um M, cara? N54. N54. É... 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 Ainda vou ter. Caramba, tirou dez aqui na prova. Tirou dez, tirou dez. Ó, agora a meta dele ficou 0,2. Bom, vamos lá. Então a gente escolheu dez carros aqui pra tentar bengar essa... Vamos falar do carro primeiro. Que carro que é, velho? É uma BMW da Zoom M, que é uma série especial e tudo mais. Tipo, que é... Foi a única BMW M que veio com motor N54. E tipo, a galera até brinca que é o novo 2JZ da vida. Porque tipo, é um motor seis em linha, biturbo, só que é com bloco de alumínio. Não é bloco de ferro igual os 2JZ. E cara, é um motor animal, de um ronco animal. E esse maluco pegou uma dessa e ainda colocou um... Uma turbina só. Então... E o Westgate, tipo, pra atmosfera. Então tipo, cara, é o barulho de Supra em pessoa. E é câmbio manual, porque todas as BMWs são câmbio manual. Ah, é manual? É manual, é manual. O bagulho... O carro é sensacional. Tem LSD, suspensão da NASA, freio da NASA... O carro tem tudo. Calma, calma, calma. Você viu o Massa? Abriu o sorriso? Eu só tenho LSD. Ah, eu sei, velho. O carro desse hoje custa o quê? Uns 250 pau? Uma 1M? Mais. Mais. Esse carro já chegou a custar 180 mil. Hoje você não compra por menos de 330. 330? É, 330, 350. Os caras zoam que é o cartel da 1M. Porque tipo, cada hora fica mais caro o bagulho. Cada hora o pessoal cobra mais caro. Porque realmente é um carro que não existe mais. É um carro que não existe mais. É o preço da exclusividade. Qual carro você comprou com uma direção tão direta, com um câmbio tão da hora, com um motor que faz um barulho tão louco. Tem a M2. Mas não tem nada a ver. Eu vou mostrar qual carro que vocês compram. Tem um shake árabe amigo meu que gravou um vídeo pra este canal e comprou um carro tão legal que ele tá falando. Não vou falar qual carro que é. Vocês querem saber qual carro que é? Liga aqui em cima. É um carro que benda essa 1M. Tem que ir moralmente. Enfim. Ó, mas tem a M2 lá agora que tem uma nova. Não, tudo bem. Mas ela é direção elétrica. Sim. Ela não mantém. Ah, essa é a WCB? Essa é ainda hidráulica? É, é hidráulica. Cara, você já dirigiu uma 335 e 90? Não dirigiu? Já. Você lembra de como é o carro? Não. Não. Ela é uma 335 melhorada. Muito louco. A 335 já é do carro melhorada. Vamos lá. Vamos usar os carros para bengar essa 1M com um up de single turbo. Na verdade o INC 34. Teve treta? Teve treta? Teve treta? Uma treta do tamanho de uma semana, pai. Os caras brigaram. O cara da 1M, o maluco da 1M2 competition lá de Curitiba. Ficava toda hora. É, porque vou andar na frente, bababá. Aí chegou uma hora que ele falou, paga estadia. Pode vir para cá. Paga o transporte. Pode vir. Vamos rachar. E ainda mandou um documento na cara. O cara que é daquela cidade que a gente gosta muito. Exato. Ele falou mal dos paulistas. Meteu o pau. Falou que os caras aqui não sabem mexer em carro. Eu tenho certeza que você não representa a Curitiba que a gente conhece. Mas beleza. Não depende nem do sujeador, né? Porque ele tomou uma carreta. Bom, e aí? Aí ele chamou o maluco. O cara da Rick Garro. Ele tem uma 1M2 competition. Meu, pô, é legal. É legal. Aí o cara dá uma 1M e falou, beleza, tá bom, tô indo. Aí ele pegou e foi para lá. Aí chegou lá, foi para lá. Chegou lá, alinharam. Carreta Furacão. Põe a carreta Furacão na tela aí. Carreta Furacão. Randon. Nossa, mano. 3M. Atropelou, passou por cima. Não abriu uma carreta. Abre o transportador. O vídeo está 16 por nós. Podia eu colocar o trechinho? Trechinho, trechinho. Sobre o trechinho. Trechinho para a galera ver carreta. E daí veio a galera do... Não, tem um outro aqui, ó. O M3 Supercharger. A M3, a Z90, a Z8 Supercharger. Tomou um couro também. Tomou outra caretinha. É, essa 1M tem acho que 550 de roda. Ela, tipo, é um single turbo de respeito. O bagulho é sininho. Mas o M3 é o original dentro. É, o M3 é o original. Que legal, hein, velho? Enfim, aí rolou uma treta. Aí o cara da M2, né? Que tinha apostado lá para pagar a estagia dos caras. Para pagar, para dar a chave do carro dele no documento. Adivinha o que ele fez? Apostaram chave na chave? É, o documento? É, ele chamou falando que apostava. Mas daí ele deu uma de Jesse. Igual uma velhose futebol de um leque. É, deu uma de Jesse. É, foi embora. Foi embora. Droga! Ah, meu Deus. Meu Deus. Agora é o nosso nome, né? Ele vazou no posto, excluiu o Instagram. O cara excluiu o Instagram. Não, e o pior, a parte que eu achei que os caras foram mais sujos de todos. Além do cara excluir o Instagram, tipo, lógico, no mínimo, o cara não pagou estadia. Postou o doc e fugiu. Fizeram um videozinho pra zoar o maluco, né? Que merecia. E aí os caras foram lá e começaram a denunciar o videozinho pra derrubar o vídeo, tá ligado? Porque os caras ficaram com ressentimentos. Ah, é. Ah, não, mano. Os caras são muito Nutella. É o ressentimento da perda da vergonha. E a maior zoeira é que, tipo assim, o cara da M2 Competition virou pro Gil dar um M e falou, tipo, que ele não conhecia o submundo das corridas proibidas. É o que foge. É o que foge. É o que foge. Foi muito bom. Foi muito bom. O rolê inteiro foi muito bom. O submundo. Bom, agora a gente vai pegar e vamos falar dez caras aqui pra dar um pau na 1M que a gente sabe que não vai dar, mas a gente vai tentar. Eu tiro o pé da mesa agora. Essa mesa é nova, cara. Em primeiro lugar, Audi RS6 é um 4.0 V8 Biturbo. E aí, dá ou não dá, velho? De verdade. O original vai tomar pau. Stage 2 já sabe já. Stage 2 tem 700 cavalos de rodas. Ih, é blindadinho. Essa aqui é blindadinho, ó. Ó, tem 700 de rodas esse carro com Stage 2. Até a gente sabe. Esse carro não faz parte da nossa realidade. A gente já entrou, mas não faz parte. Mas carrega duas toneladas de pau, né, velho? Não, acho que não chega pesado duas toneladas. Não pesca duas toneladas? É o tamanho desse carro, velho. Não sei, mas esses caras novos, a gente de alumínio e tal, você olha pra gente e parece que é pesado pra carreira, mas não é tempo. Botânico, faz uma gentileza pra gente. Ficha técnica, RS2, 2018. RS2? RS6. Nossa. Meu Deus. Desculpa. QualquerК Evans? SINHA 17 13 Dead 2 THE STEAM 12 3 3 2 3 1 3 3 3 4 4 4 5 6 60 mil, você sabe que em 2017 esse carro custava 560 mil, né? Sério? Os preços dos caras deram uma subidinha de leve, assim, bem leve. Bom, segundo lugar aqui, olha, gol do meu pai, João Marques 58, mano, você anunciou o seu carro? Não. Não, não, não. Isso aí é muito parecido, só. Cara, é muito parecido com a garagem mesmo, cara. Caraca, que golzinho, velho. Olha que golzinho bonito. Que loucura. Mas olha como o cara fez o anúncio, velho. Nossa, cara. Olha o cara, olha os fósseis, ele volta com o carro, riquinho, com o carro importado passar raiva. Como é que é? Desculpa, não presta atenção. Carro montado para fazer riquinho com o carro importado passar raiva. Caralho, velho, caralho. Cara, boas fotos aí, com certeza vai vender essa bosta. Sem preço, 3 fotos, merda, a 50 quilômetros de distância. Calma lá, eu vou me defender. Cara, o chá, foi a ideia do gordo, foi a ideia do gordo, e outra. É, eu não sabia que ia ficar um lixo sem as fotos desse jeito. Eu não sei do celular essa merda. Mas não dá, todo mundo me mandou mensagem, os caras acharam meu anúncio muito rápido, eu fiquei puto. Não pode nem zoar mais. Nossa, não dá, velho. Achei que você ia levar a mesa, só faltou ser print de tela do celular. Maravilhoso. Tá tentando vender mesmo, já? É, então. Não, isso não é só zoeira, não quero vender não, não quero vender não. Vida longa, razão, sai fora, sai fora. Uma zoeira bem-vinda aqui. Não, eu queria pegar a S3, mas ela quebrou. Uuuuuh! Facadinha no coração ao vivo. Fácil, velho. Assim, vai chegar um dia que você vai ter a oportunidade de pegar esse 3, velho. Vai chegar. Vai chegar um dia, já? Quem diga. Eu sempre carrego um quilo, dois quilos de sal grosso num golzão. Mano, eu falei que eu vou fazer isso. Tem que fazer isso. Eu vou fazer isso. Sai zica! Tem que ser, velho. Não dá. Bom, galera, quem quiser ver vídeo do gol do Luan, tem aqui na descrição. Segue o canal dele aqui, Petrohead, vai lá, dá uma olhada. Olha o única parte chata ali falando com o que é? Fala, Petrohead! Ué, falou? Fala, galera. Beleza aí. Fala, comenta aí o que é pior, quando deve ser pior, corrigiu, Martins. Direito autorado, fala, galera, beleza, é nosso, já tem aí um tempo, tá tranquilo. Bom, M2, a M2 vai, é melhor que qualquer, é o S55, o S55, é o S55, é o S439 e pau. É, então, o Gil mandou, até tirou o print do kitzinho e mandou pro guri, pra como resolver o problema da M2 dele, que tem o kitzinho single turbo pra isso aí. Que vende, é, o de 800 e o de 1.100 cv. 6.500 dólares. Cara, eu queria muito montar um troço desse aí, single turbo, pelo barulho, porque você tá ligado, tipo, não é bonito o barulho dessas M2, tipo, dessas M2, M3, M4, o barulho delas não é aquela coisa mais bonita do mundo. Não é bonito, você pode falar o que for, não é bonito. Cara, é massa. Cara, é massa. O massa que acabou de tirar o foco da câmera. Cara que não, o S&G já voltei, já voltei. E qual foi o peso da S6? 1.950. É, ele é menos postulado. Bom, se quiser aproveitar pra ver, uma M340, que a gente já gravou aqui, clica aqui em cima, dá uma olhada. É o Supra Brasileiro, vocês estão ligados. Esse menino aqui gostou também. Eu quero, eu quero. B58, o que eu quero. Ó, e... O pouco do B58 é melhor do que do S&G 2. Velho, não é, ó. Tirar até o final, você vai sair daqui machetada. Em quarto lugar, Nissan GTR 3.8 V6 Biturbo. Mano, e aí, GTR, velho? O que vocês falam de GTR, mano? Porque GTR a gente já viu... Eu só sei que você tem que gastar um GTR no GTR pra ele andar igual a um M. É isso que eu ia falar, velho, mano. Eu já vi um GTR tomando uma sapecada... Nossa, inspeção rara ainda, não, mano. Meu Deus. Meu Deus. Ai, Senhor. Era melhor ter comprado um de gasolina que saia mais barato. Qual o carro? Qual o preço dele? Era melhor ter comprado 10 goals do seu, velho. Era melhor ter comprado 10 goals do seu, mano. Você ia ser mais feliz. Pega o outro, pega o outro, pega o outro. Mano, já era, velho. Sério, um milhão, velho. Sendo que um carro desse aqui... Eu não sou fã desses kits aí, velho. Esses... Os Whiteboard kits? Ah, eu acho massa isso aí. Não posso fazer assim? Sério? Isso aí é assim que sai só um... Eu não gosto, tá? Eu não gostei da roda. Não acho que ele combinou. Mas eu gostei do... O Whiteboard eu curto. Eu acho da hora. Mano, parece Romeno. Assim. Já dá. Pra vender um carro de um milhão de reais e não põe nada na descrição. Esse carro tá cheio de... Não posso falar o nome do que eu acho disso. De acessórios. E você não escreveu nada na descrição. Do tipo, mano, cadê o body kit alargado? Quais rodas que são? Aerofólio, minha pica de madeira, suspensão a ar... Cadê a descrição? Põe a p*** da descrição. Certo? Se não, eu vou fazer um milhão de espectadores ligar pra você pra perguntar a descrição do carro. Caralho, você também. O cara tá vendendo um carro de um milhão, o que com ele não sabe escrever? Véi, o cara tem um TR, um que não tem dinheiro pra comprar um Corsa, tá falando mal do body kit. O outro foi me falar que o som de BMW não é bom, velho? Não, calma lá. Eu falei de BMW, generaliza. Eu falei do BMW. O som desse raiva, sim. O som desse raiva, ó. É, porque tem. Bom, quinto lugar aqui agora, Chevrolet Opala Comodoro 6 cilindros turbo, velho. Bom, o Luan... Ele não gostava de Opala, ele começou a gostar. Eu gosto de Opala que você gasta 100 mil dele, aí fica legal. Esse aí ele gastou. Deixa eu ver. Vamos ter que ver, vamos ver. Vamos ver o motor, cadê o cofre. Ó. Não. Não gastou 100 mil. Não gastou 100 mil. Mas seria legal andar na frente de uma 1M com... Nossa, ele já tá com injeção programável e tal. Da hora, da hora. Respeito. É que assim, olhando pro cofre, não dá pra dizer que é um cofre nenhum. É, mas ele tá aí, ó. Com cat tank, ele tá... Mobiling de intercooler. Tem intercooler. Mas tudo bem, se eu quero andar no metal não, não precisa intercooler. Não precisa intercooler. É. Porque é um combustível com... Mas quem vai ficar no metal na rua? É. É mais barato colocar o intercooler do que ficar no... É, mas tem Opala tudo que dá pra andar na rua, velho. Não. Não faço ideia, velho. Quem sou... O Demo. O Demo tem Opala de mil cavalos de curto. É? É. Enfim, seria muito legal andar na frente da 1M com Opala. Tem que ter coragem. É isso aí. São três bolas. Em sexto lugar aqui agora, Mercedes-Benz S63 AMG, velho. Cê não abre. Mano, que cara lindo, velho. 890 mil reais. Tá comprando 10. É, mas tem um barulho que não é muito legal, cara. Tem um barulho que não é muito legal dos casamentos, velho. Ah, mano. Fica de boa, hein? É, velho. Mano, pra que foto com a p*** da descrição feita no paintbrush, irmão? Sérgio, cê tá anunciando um carro de um milhão, cê vê que cê posta um bagulho desse. Caraca, 120 quilos de torque. O bagulho é zique, pai. 120 quilos de torque. Brabus Carbon Fiber Parts. Onde tá esse troço? Caralho. 890, pau. Cê tá pensando aí? Não, eu não tô pensando, mas você prefere isso aí ou o GTR? Eu vou nisso aí. Eu vou nisso aqui. Puta, eu vou nisso aí. Eu vou nisso aqui. Eu vou nisso aqui, aham. Olha os 120 quilos de torque, mano. Mano, o mais da hora é a galera que não conhece o GTR defendendo o GTR nos comentários agora. Vai lá, defende o GTR, irmão. Enfim em você, pai. Quero ler seu comentário depois. Ô, mas esse banco aí, velho, deve pesar 110 quilos. Um banco. Vé, 120 quilos de torque, podia usar duas torres. É verdade. É verdade. É verdade. Faz uma saia esse carro. Eu já vi esse carro pessoalmente. Esse carro é do caralho. Olha só, esse aqui é louco. Nossa, velho. Cê acha que é bem dão, hein? Do caralho. Não tem nem dúvida. Isso é louco. O bagulho atropela, né? Isso. Mas tá original o bagulho. Tipo assim, é... Não, esse ele tá original não. Mas cê viu os 120 quilos de torque. Acho que 800 ou 900 cavalos. Quantos cavalos tem esse troço? É verdade. Tá ali na descrição ali. Mas já tá com o remato já. A Karakovic Full já tá grande. Ah, o Fanin Motors. Um abraço pro Fanin, velho. Conheço ele. Conheço ele. Conheço ele. Conheço ele. Vai sofrer no tá hoje. Fanin, quem que é Felipe Bueno? Ele vai falar assim, ó. Nunca ouvi. Nunca ouvi falar, velho. Tá bom. Fanin, se você quiser isso aí, a gente vai zoar. Ele vai fazer 10 anos. Ele vai fazer 10 anos, não tá? Não, não. Não, não. Cadê o taco de beijo, velho? Presta aí, velho. Caralho. É verdade, cara. Mostra aí, mano. Verdade, a gente esqueceu dos malucas hoje. Eu tinha até esquecido. Tira o moleque, então, velho. Aplicou. Deixa eu ver, tira, tira, rapaz. Deixa eu ver. Pegou só, né? Mentira. Pegou só. Pô, sério. Mais dois aninhos teremos o Ken Humano na autossuía. Dois aninhos. O cara fez progressiva, pai. Só que ele quis economizar e fez em casa e passou até na testa. E olha lá, tá tudo queimado lá. Passou. Passou formal na testa. Tá tomando remédio padalafelas pra crescer o pau. Eu tô fazendo propaganda aqui, velho. Tira o boné. Tira o boné. Tira o boné. Essa é fora. Olha, sete no lugar. A bomba das bombas, velho. Que maré. Com a roda. Pô, não tinha uma maré pior pra você pegar, cara? A nossa não tem foca dela. A nossa não tem foca dela. A nossa não tem foca. Não tinha uma pior. A nossa maré é coita. É pra tá com suspensão se o Qualon não tivesse ido pra praia pra mandar quebrar o carro. Exato, velho. Tá aqui, ó. Relógio em Brasília, Manaus e na puta. Isso, cara. Olha só. Tela doidinha aqui de som. Roda. Nossa, mano. Nossa que roda feia. Ele falou assim, ó. Qual a roda mais feia que você tem, mas que custe caro? Essa. Não, e não podem aparecer os parafusos, né? O detalhe, olha lá. Quer comprar roda legal, um jogo de pneuzinho legal, que chega montado e balanceado na sua casa? Vai aqui na descrição do vídeo, pneufree.com. Cupom de desconto tá na tela aqui. Autosuper2020, velho. Chega na sua casa montado, balanceado e não é uma nojeira dessa. E ele já tem um bom gosto por você, né? Você não vai montar essa roda. Exato, velho. O Carlos, ele já tem um bom gosto na hora que escolhe as rodas pra trazer, tá? Não vai chegar isso aqui, mano. Sério, isso aqui, você chegar na casa da cremosa com isso aqui, o pai dela não deixa ela sair, né? Eu não deixava. Eu não deixava. Pela amarela eu até deixava. Agora, pela roda. Cara, amarela você é um cara corajoso, eu gosto de quem tem corajosa. É, eu vou falar assim, não, vai passar raiva com esse aí, é bom que volta rápido pra casa. Rodas 18 importadas americanas, velho. Parabéns. 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 Desculpa aí, zoar com o seu carro causa da roda, mas é feio, né? É feio, mas é um belo carro. Em oitavo lugar, aqui agora, Lamborghini Huracan LP 640. E o Pera, dá lá 284 mil dólares, velho. 284 mil dólares, velho. Eu nunca dei, nunca dei dessa f*** que é... Se bobear, não é me dar cor nisso aí. É capaz, hein, mano. Eu não duvido, não. Eu não apostaria meu carro nessa disputa, não. É, é, é. Não é aquela coisa que eu colocaria em mim no fundo. Não, se fosse Ferra, com certeza ia tomar. Ferrari, com certeza, né? As Ferrares são Super Tour. Não sei, hein, mano. Eu vou montar uma 488 ainda, de mil cavalinhos. Não, eu andei na 488, eu fiquei decepcionadaço. Não, sério, velho. Não, os caras falam que, tipo assim, ela original, pra ela mexida, muda da água pro vinho. Ah, com certeza. Mas eles falam, tipo assim, original, se acelera, tipo, é normal, caltei em chão e tal. Stage 2, se acelera, o bagulho desprega tudo, até cento e poucos por hora. Tá aqui dois pobres f***s falando que uma 488 é uma bosta. Eu já dei, já dei, já dei na rua e já dei no circuito, velho. Eu entendo, porque os caras comentam esses bagulhos de raça. Eu acho irado, mas eu esperava muito mais. Eu fui na expectativa de andar na Ferrari fabulosa, velho. Eu não curti, achei legal. Em novo lugar aqui agora. Tem lag? Lag, achei legal. Mas vocês querem discutir depois sobre a Ferrari? Não, velho. A gente queria fazer uma discussão. Ao vivo? Vamos fazer um podcast. Em novo lugar, 2019, Dodge Challenger, Hellcat, DR blá 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 blá, catração traseira, tudo que dá. Roxo, berinjela. Parece uma berinjela, essa p***. Olha, tá muito feio. Esse negócio tá vendo aqui, velho. Tá no meio da coroa diferente, velho. Olha isso, velho. Lá nos Estados Unidos custa 59 mil dólares essa aqui. É um anúncio repetido. Nossa, que porta de ônix a pega, hein? Mano, você viu? O bagulho não tem nada dentro. É nada. Só que é um Hellcat, mano. É um carro de respeito. Custa 59 mil dólares? Imagina aquele bagulho... Iiiiiiii... 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 Então o monstro... É tipo aquele carro que passa, o carro não faz barulho. A gente vê o barulho, tá ligado? Que nem a onda do som. O carro tá mais rápido e o barulho do som, velho. Você é louco. É louco. E duas chaves, tá ligado? Aqui tem duas chaves. Tem uma chave que você liga com uma potência, outra chave que você liga com outra potência. Sério? É. Vamos fazer em tédio. É legal você perder as duas chaves e tem que ligar pro chaveiro tirão ali. Esse carro dá pra você passar ali pro álcool e velho, Esse carro você não abastece ele, carro ligado. Você pode ir passando o álcool? Esquece, velho. Não, você quer dar com um posto. Abastecer. Acho que eu tomei o bico dele, ó. É o maior da FD. Acho que é um bico. É um bico ali, ó. Verdade. Bom, em décimo lugar, 2020, McLaren... McLaren MCL 620R. Nem sei que... MCLaren ou... Não, não conheço essa p*** aqui, não faço ideia. 334 mil dólares, velho. Pra você comprar essa p*** aqui, não faço ideia. Mano, e aí? Alguém conhece essa p*** aqui? A gente é tudo f***, velho. Apenas pode falar. Não dá pra falar nada, velho. Tem no BR só. É, mano. É McLaren e a gente não sabe... Você não tem no BR, parça. Isso tá zoando. Tem. A gente não... Nunca viu, velho. Tem que trocar o botânico. 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 Também é 3.88? Isso aí? Não. Só pode ser, velho. Eu vou falar pra você qual cara. É, deve estar. Ó, essa daqui é o mais rápido feito aqui de todos os dados McLaren. Tem 610 BHP. O que que é BHP? É, brain horsepower. Brain horsepower. É um pouquinho mais forte. Exatamente. Então, ó. Ele tem, não sei o que, de fibra de carbono, blá, blá, blá. Cadê o engine specs intenso? É. O brain horsepower é o cavalo de motor. É. Brain horsepower, então. Mas o... O BHP, ele é um pouquinho maior do que o HP. A litragem que você quer saber. Tem a diferença dos Estados Unidos pra Europa. Então, enfim, velho. Tá aí, mano. A gente não conhece, mas deve brincar. Se a gente não conhece, é porque bem. É, exatamente. É esse o Brasil. A gente vai defender o que a gente não conhece. E é isso. Exatamente. A gente acha que um golzão turbo ou aquele polo que vocês passaram no Dino era melhor. Coisa pra nós. Aquele polo lá é treta. Mano, se vocês quiserem aproveitar aqui pra ver outra collab que nós fizemos aqui de lista 10 com o Petrolhead, clica aqui. E os spoilers para os membros aqui. Valeu pra se inscrever no canal. Tamo junto. Valeu, galera. Abraço. Tamo junto.